26 de janeiro de 2014, continuando de volta aos anos 70 com Carlos Gonzaga e a música Diana. Mas agora é comigo, hein? Teu calor, que minha alma aqueceu e num sonho para dois viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana. Dos teus braços sem querer, quase sempre vou parar, não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar. E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor, vem viver pra mim, Diana. Vem querida, minha vida, vem depressa eu, e eu te espero, e eu te quero com paixão, oh 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 oh. Only one pode fazer-me feliz Only one é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver Vem pra mim Diana Pra onde te ama Pra onde te ama